Eu quero a liberdade de explorar diversos caminhos. Essa é a minha escolha. As melhores oportunidades. Experiências incríveis. Sem perder de vista o meu futuro profissional. Ouvir os conselhos dos sábios? Sim, e seguir a voz do meu coração. Essa é a minha jornada, meu caminho. E eu sou a protagonista dessa história. E os resultados serão gigantes. Vencer Unifev.